Olá alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um estudo sobre um pterossauro muito curioso e muito legal de ser estudado, o Hanforinkus. Vou falar aqui as informações dele e tudo o que sabemos até o momento sobre ele. Claro que novas descobertas serão feitas, mas vou falar o que sabemos sobre ele atualmente. Então, mas sem enrolação, bora! Eu sou o Professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Hanforinkus, o pequeno pterossauro do Jurássico. Vamos lá, meus alunos, falar as informações sobre esse pequeno pterossauro. O Hanforinkus, cujo nome significa pico-focinho, é o gênero de pterossauro que viveu no período Jurássico, menos especializado do que contemporâneo. Curto-atados pterodactiloide, acho que é assim que fala. É, deixa eu ver como é que é. Pterodactiloide, é assim mesmo. Pterossauros com pterodactilos. Tinha uma cauda longa, endurecida, com ligamentos que terminou em uma cata de diamantes em forma característica. As mandíbulas do Hanforinkus eram alojadas em forma de agulha, que eram anguladas para a frente, com uma ponta curvada, afiada em forma de bicos sem dentes, indicando uma diecapia, dieta, desculpou e urgente, principalmente de peixes. De fato, restos de peixes e cefalópodes são frequentemente encontrados no conteúdo abdominal de Hanforinkus. Bem como seus coprolitos. Embora restos fósseis fragmentários, possivelmente pertencentes ao Hanforinkus, tenham sido encontrados na Inglaterra, Tanzânia e Espanha, os espécimes mais bem preservados vêm do calcário de Sonofen, da Bavieira, Alemanha. Muitos desses fósseis preservam não apenas os ossos, mas impressões de tecidos moles, como as membranas da Zazer, dentes espalhados que se acreditam pertencerem a Hanforinkus, também foram encontrados em Portugal. O maior espécime conhecido de Hanforinkus, no caso Hanforinkus, no Westeri, tem mais ou menos 1,26 metros de comprimento, com uma envergadura de 1,81 metros. Ao contrário de um relatório de 1927, o pesquisador de Pterossauros, Farnid Broly, Hanforinkus não possui nenhuma crista óssea ou de tecidos moles, como visto em vários espécimes pequenos de Pterossauros e Pterodactiloides contemporâneos. No entanto, o exame subsequente deste espécime por Ronald Fair em 1975 e Bennett em 2002, usando luz visível e ultravioleta, não encontraram vestígios de crista. Ambos concluíram que Broly estava enganado. Eles concluíram que suposto que a crista era simplesmente um artefato de preservação. É bem controverso essa história, gente. Os dentes do Hanforinkus se entrecruzam quando a mandíbula é fechada e sugerem uma dieta psívora. Se vocês não sabem o que é psívora, eu recomendo vocês pesquisarem. Bom, mais algumas coisinhas para vocês aqui ficarem mais atentos. Existem 20 dentes nas mandíbulas superiores e 14 nas mandíbulas inferiores. A classificação e taxonomia de Hanforinkus, como muitas espécies de Pterossauros conhecidas desde a era vitoriana, é complexa, com uma longa história de reclassificação sob uma variedade de nomes, geralmente para os mesmos espécimes. O primeiro espécime nomeado de Hanforinkus foi trazido à atenção de Samuel Thomas, pelo colecionador George Graff, em 1825. Tradicionalmente, a grande variação de tamanho entre os espécimes de Hanforinkus é considerada uma variação de espécime. No entanto, em um artigo de 1995, Bennett argumentou que essas espécies, na verdade, apresentam as classes de ano de uma única espécie, Hanforinkus muestere, de muda e adultos. Após essa interpretação, Bennett encontrou várias mudanças notáveis que ocorreram em Hanforinkus muestere, quando o animal envelheceu. Hanforinkus juvenil tinha crânios relativamente curtos, com os olhos grandes, e as pontas dos dentes, como dentes sem bico, eram mais curtas em juvenis do que em adultos. Hanforinkus adultos também desenvolveram um forte gancho, ascendente no final da mandíbula. O número de dentes permaneceu constante do juvenil ao adulto, embora os dentes se tornassem relativamente mais curtos e mais cumpridos à medida que os animais cresciam, possivelmente, para acomodar presas maiores e mais poderosas. As cintas pélvicas e peitorais fundiram-se à medida que os animais envelheciam, com a fusão peitoral total atingida por um ano de idade. Bem curioso, né, gente? O menor espécime conhecido de Hanforinkus tem uma ave envergadura de apenas 290 milímetros. No entanto, é provável que mesmo o indivíduo sendo tão pequeno tenha conseguido fugir de seus predadores. Também é algo pequenininho, né? É difícil de dar uma mordida. Não é, pessoal? Bennett conseguiu estimar a taxa de crescimento durante um ano, comparado ao tamanho de amostras de um ano com amostras de dois anos. Ele descobriu que a taxa média de crescimento durante o primeiro ano de vida do Hanforinkus era de 130% a 173%, um pouco mais rápida que a taxa de crescimento em jacarés. Que, por sinal, eu já falei sobre um jacaré pré-histórico aqui no canal. Vai estar aparecendo um card aí. Provavelmente, o crescimento diminuiu consideravelmente após a maturidade sexual. Por isso, levaria mais de 3 anos para atingir o tamanho máximo do adulto. Embora o Hanforinkus seja frequentemente descrito como psívoro aéreo, evidências recentes sugerem que, assim como a maioria das aves aquáticas modernas, ele provavelmente se alimentava enquanto nadava. Bom, agora que eu já falei tudo sobre o Hanforinkus em si, vamos para alguns famosos fatos curiosos. Teve um tempo em que os paleontólogos achavam que o Hanforinkus se alimentava de cascas de árvore e de raízes de plantas. Base ideia do cara, né gente? Só que, claro, depois de mais estudos e mais essas coisas assim, eles chegaram a essa conclusão que ele era o que eu acabei de citar aí. O Hanforinkus já apareceu em vários jogos, e um deles foi o Jurassic World The Game, onde ele é um dinossauro, entre aspas, raro. E bom, gente, esse foi o vídeo sobre o Hanforinkus. Só que, é claro, né? Eu não posso esquecer da classificação científica, né? Agora já é ritual nos meus vídeos, agora eu colocar a classificação científica dele. Então, vamos lá! Reino, Animalia, Filo, Cordata, Ordem, Pterossauria, Família, Ramporincide, Subfamília, Ramporinquine, Gênero, Ramporincus, Meier, 1846, Espécies, Ramporincus, Moestere, e Ramporincus, Etchets. Como? Etchets. É, mais ou menos assim. Eu não consigo dizer esses nomes assim. Tenho que melhorar minha pronúncia, como disse. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de todos. Eu sei que pode ter algumas pessoas dizendo assim, Mano, você errou demais algumas palavras, melhora sua pronúncia e tal. Bom, gente, eu sempre estou tentando melhorar minha pronúncia para esses nomes complicados. Mas também, né? Dá uma chance aí, né? Porque olha os nomes complicados que eu tenho que saber falar para você, gente. Mas também, deixa eu dizer que eu faço vídeo ruim. Mas sabe de uma coisa? Hoje em dia eu estou muito melhor do que o primeiro vídeo. E se vocês vissem o primeiro estudo que eu fiz no canal, aquilo está uma negação. Eu só não apaguei aquele vídeo porque aquele vídeo se tornou um ícone do canal e também já é uma relíquia, né? Por isso que eu não apago. Porque se não fosse por isso, eu já teria apagado faz tempo. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus